Música 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 Se eu sou o melhor Meio o mundo é eu bem Se eu sou o melhor É por você meu bem O meu coração Suporta tanto ao fim Se eu sou o melhor Se eu morrer, eu vou lá por amor Se eu chorar, eu choro por meu Deus Se eu sou o rei, eu vou ser meu rei O meu coração, o seu palco da vida Se eu sou o rei, se eu morrer, eu vou lá por amor Se o seu palco não morre de você Seja o seu carinho, eu vou só viver O meu coração, o seu palco da vida Vem amor, vem pra calma, eu vou lá por amor Se eu sou o rei, se eu sou o rei, se eu sou o rei Se eu sou o rei, eu vou ser meu rei O meu coração, o seu palco da vida Vem amor, vem pra calma, eu vou lá por amor Se eu sou o rei, se eu sou o rei, se eu sou o rei Que massa, que música linda Muito